Os Cavaleiros dos Oviados 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 Não se preocupe apenas para o paroxismo! O que é isso? O que é isso? A hora está chegando, prepara-te a morir! O que é isso? O que é isso? Vem! 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 Senhor, te prego! Fá que eu esqueci a reagir a você! O que é isso? Oriz Hollow O que é meu pai? Meu pai, te procurar as armaduras de força? Não posso ser? Ei, o contendo tudo estou conseguindo? Não posso ter a criança Axis Wolverine Ambos quebram nossa conta Ambos quebram nosso personal Se inscreva. 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 E... 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 E...